Mesmo com a possibilidade de uma crise mundial, as exportações do agronegócio brasileiro podem bater novo recorde. Só no primeiro semestre deste ano, o setor já atingiu 79 bilhões de dólares, aumento de 30% em relação ao ano passado. Quem vai nos explicar esses números é o analista e pesquisador do INSPE Global, o Leandro Gílio. Olá, Leandro. Seja muito feliz e a satisfação de te receber aqui na AgroTarde. Olá, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Leandro, então conta para a gente aí. Esses números mostram o potencial agropecuário aqui do Brasil, não é isso? É isso mesmo. A gente vê que o mercado exportador continua muito aquecido, os preços estão muito elevados e o pessoal tem conseguido aproveitar para escolher os produtos e obter os ganhos com isso. Leandro, agora mesmo com o cenário de recessão global, nós temos umas perspectivas boas de crescimento. O que você pode falar para a gente a respeito disso? É, a gente vê aí que o mundo está em crise, né? Na verdade, o mundo, os estoques de grão e toda a complicação relacionada à guerra, né? A gente tem envolvido ali dois países que são produtores muito relevantes, principalmente nas culturas de trigo, milho, girassol e óleos. E com isso, os preços globais explodiram, né? A gente vê aí que, como você citou aí, 79 bilhões, que a gente acumulou em exportações no primeiro semestre, em valor, 30% com relação ao ano passado e a gente vê que, principalmente, essa evolução foi com relação a preços, né? Quando a gente já avalia a quantidade geral, algumas culturas subiram, outras caíram, mas o principal indutor disso foi com relação aos preços. Os preços globais, apesar de alguma redução que a gente verificou aí nos últimos tempos, eles tendem a permanecer em alta. E nesse cenário altista, em alto patamar, a gente tende aí, então, a atingir aí até o final do ano um patamar recorde, novamente, em valor exportado. Bom, e nesse valor que você falou da questão do final do ano, pode-se chegar até 140 milhões? É um número muito expressivo? E quais são as principais commodities exportadas que puxam todo esse valor aqui para o Brasil? É um número bastante expressivo, né? Mas se a gente for considerar o atual patamar de preços, é mais ou menos isso que a gente espera mesmo. É isso aí, mais ou menos, um teto de previsão, né? O que puxa é exatamente as exportações do Brasil, o complexo soja, né? E aí a gente verifica que houve uma expansão aí, principalmente, de farelo e óleo de soja, no período. E outros produtos aí também têm despontado, né? Como, por exemplo, a exportação de trigo. O Brasil teve um crescimento bastante grande. O Brasil não é um grande exportador de trigo. A gente é mais um importador, na verdade. Mas é uma cultura aí que, por causa desse problema global, ela teve aí um forte crescimento no período, né? Mas o que puxa principalmente as exportações do Brasil, esse ano, principalmente, tem sido principalmente o complexo soja e as carnes também, que a gente verificou um crescimento aí com relação a carnes bovinas e de aves, né? Apesar da queda verificada no mercado de suínos. Ô, Leandro, os números do INSPER são muito positivos, né? A gente sabe aí que são 79 bilhões já garantidos nesses seis meses. Pode chegar até 140 bilhões até o final do ano. Agora eu vou fazer um contraponto aqui com você. Saiu hoje aí o relatório mostrando que o PIB da China não cresceu o que era esperado. Foi apenas 0,4%. Na verdade, ele teve uma queda muito significativa. E a China é a nossa maior compradora. Se continuar desse jeito lá, pode impactar nesse número, ele pode ser menor. Ou independente de como está a situação da China, a gente vai conseguir bater esse recorde até o final do ano? É uma situação preocupante. Nosso principal comprador aí tem sofrido alguns problemas aí com relação a questões econômicas, inclusive alguma volta aí da Covid, de lockdowns ali verificados nesse país. Mas a gente pode apontar que os estoques globais ainda permanecem em baixa, os preços ainda seguem em alto patamar. A gente verificou uma redução recente, mas o patamar ainda é muito alto. Então, acho que dificilmente esse quadro se reverte, com relação à soja, principalmente. A gente ainda vê aí os bloqueios internacionais. Com relação a óleos, o mercado global ainda está demandando bastante óleo, farelo, principalmente motivado pela questão da guerra, que ainda não se desenrolou. A gente vê aí que a Rússia tem apontado até para uma liberação das exportações, escoamento dos grãos da Ucrânia, mas ainda isso não foi acordado, então ainda isso não pode ser considerado. Então, a gente verifica que o atual cenário não é de uma reversão, apesar de algumas complicações aí na China e algumas possibilidades aí de melhoras aí do escoamento global de grãos, mas ainda a gente não verifica isso como uma coisa que vai mudar esse contexto de agora, o contexto presente, a curto prazo. Muito interessante. Agora, o relatório que foi apresentado pelo INSP mostra também que as importações de fertilizantes cresceram aqui no Brasil. O agro importou mais, é isso mesmo? Com essa questão lá da guerra, dessas sanções e tudo mais, a gente continua aí comprando bastante, né? Continua comprando bastante e os preços estão bastante altos, né? A gente vê que isso ainda é um problema global e isso reduz aqui a margem do produtor, né? Então, é uma questão, é um outro ponto de atenção, né? Como você apontou aí, a economia chinesa, algum desaquecimento, é um ponto de atenção. A gente prevê até que globalmente a gente pode entrar até num ciclo de uma certa recessão, né? Por conta de todas as questões inflacionárias e subida de juros, etc. E um outro ponto de atenção mais pensando na produção interna é essa questão dos fertilizantes. A gente teve um crescimento bastante alto em valor, muito motivado pela questão de preços, mas a gente vê também que há uma necessidade aí de aumento dos tratos culturais, uma possível previsão de uma maior safra aí para os próximos anos, o pessoal aproveitando o preço, né? O preço em alto patamar e aumenta naturalmente os investimentos internos. Então, é toda essa questão aí que a gente tem que analisar. Tá certo, então, Leandro. Quero te agradecer pela sua participação aqui com a gente e mostrar um pouco mais desses números aí. Quando tiver mais novidades, você volta aqui e conta para a gente, tá bom? Tá ótimo, então. Muito obrigado. Obrigado.